E aí E aí E aí E aí E aí Como se tivesse uma descarada. Ou uma menina. Não faz isso. Uma farsa ou... Cigaragem. Ok, ao invés de lances. Quem é do Luís? O Luís. Estás vendo? Ela não tem medo, exatamente. Há uma uva. Vá, olha para a câmara. Olha para a câmara. Deixa eu ver se esta menina tem medo. Não tem. Há lá um ceniz tão bonito. Exatamente. Não tem medo. Eu entendo uma coisa. Eu entendo uma coisa. Eu entendo uma coisa. Não, não tem um hambúrguer. Eu não queria que faça alguma coisa. Viga. Olha o que é isso. Doas mãos. Agora? 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 Piste paleta? Sim, comece! Olhai, olhai! A gente tem menos o outro. O que é isso? O que é possível? O que é isso? 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 Tocci, amor, prazer, eu mostrando o meu foco, com muita calma, com um favor, ela ganha a alma e o vencedor. Nunca me testes, vocês vão ir de ti, o amor é uma loucura de ti, vocês vão ir de mim. Não é qualquer cultura, não é qualquer lugar, se tudo é que vocês estão tendo, não é? Nunca me testes, nunca me testes. Nunca me testem. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.